Todo investimento pede um retorno, certo? No mundo do manga larga machador não é diferente, mas um aras tem suas peculiaridades e requer um treinamento específico que vai dar alimentação ao registro dos animais. Por isso, a ABCCMM e o Instituto Brasileiro de Veterinária vão oferecer um curso voltado para a gerência de aras, uma oportunidade para quem quer ampliar seus conhecimentos sobre a raça. Veja na reportagem de Manuela Drummond. Eliane Moraes é um caso de sucesso como administradora de aras. Há 11 anos à frente do criatório Portal do Marchador, a gerenciadora realiza um trabalho focado, desde a seleção da genética nos acasalamentos até a divulgação da marca do criatório. São 34 hectares divididos em duas fazendas para administrar. 11 funcionários, duas equipes de veterinários, além dos vários fornecedores. 110 animais para o manejo. Eliane gerencia tudo com muito profissionalismo. Essa parte aqui a gente chama de sede, é onde que a gente traz da outra fazenda os animais que a gente seleciona e começa a preparar para ver se dá um animal para ir para a pista, ou se vai virar uma matriz. Então, há uma seleção dessa fazenda para cá. Profissional da área de marketing e comunicação, Eliane foi contratada para fazer a divulgação do aras. Não imaginava que o destino estava apresentando uma nova profissão. Tem hora que a gente não precisa ter um curso, mas tem um dom. E eu tenho, eu me sinto com um dom de administrar, de organizar. Eu sou uma pessoa fácil de conviver, de relacionar com pessoas, né? E no meio do cavalo, a gente precisa ter isso. Porque o relacionamento que a gente tem é com um criador, um dono de outras áreas. Isso é, você aproximar dessas pessoas que tem uma história de empresa, tudo, é complicado. Mas o facilitador que eu tenho, isso é impressionante. É ela quem confere com o Rony o estoque de ração. O rapazinho aí, sabe, toda essa parte de alimentação, de todo tipo de comida, quantidade, para ter um controle, não ter desperdício. Então, isso tudo é passado para os meninos e a quantidade de ração que eu compro todo mês, né? Ração e verde, essa coisa toda. Quem cuida da serragem utilizada como cama para os animais é o seu curisco. Mas, preocupada com a chuva no período, Eliane já alerta para a necessidade de encomendar mais serragem. Com o José Carlos, mais conhecido como de banda, ela confere os animais que vão para as exposições. Ó, de banda, faz favor. Essa aqui trabalha muito hoje. Trabalhou, trabalhou e... Tá bem? Tá bem, graças a Deus. Tá preparando para ir para as exposições agora, né? Não, ok. Dia 26 agora? Aham. Na outra fazenda, fica a central de reprodução. Era aqui os veterinários? Hoje, o seu Darcy ficou por conta de curar o umbigo dos potros. Curando o umbigo. Tá curando o umbigo, né? Há mais de 60 anos, no meio do cavalo, ele elogia o trabalho da gerente. A Mangalaga é uma chaduia tudo na minha vida. E, cara, quando eu... Desculpa. Eu me emociono. Não tem palavra. O que eu posso dizer é o seguinte. O Mangalaga, para mim, é uma família. É uma continuação da família da gente. É como a gente hoje... É uma coisa que eu respondi para você. A gente está na quinta geração e toda a vida nossa é o cavalo. Então, hoje, estou com o maior prazer em trabalhar aqui no Ara Portal do Machador, né? Trabalhar com o Paulinho, com a Eliane. E é um prazer muito grande. Não existem preconceitos, mas Eliane é um caso à parte na raça. Ela é uma das poucas mulheres que gerenciam aras. Ela traz uma descontração e, ao mesmo tempo, um controle de todos nós. Tem o momento de descontração também, que isso é importante entre a equipe. Porque até ajuda a galera a se unir mais, ter um pouquinho mais de intimidade, perceber se um está precisando um pouquinho mais do outro. E ela traz isso para a gente. Talvez seja por ser mulher, ter mais sensibilidade. E isso só soma dentro do criatório, entendeu? Assim como o Portal do Machador conta com a Eliane, todo o Aras também conta com o administrador. Mas, para chegar até aqui, o caminho é longo. Ter experiência e conhecer tudo o que engloba um criatório é importante. Para isso, buscar o aperfeiçoamento e a capacitação podem ser boas alternativas. Afinal, quem não quer ser bem-sucedido no que faz? Pensando em formar e capacitar gerenciadores de criatórios, a ABCC-MM fez uma parceria com o Instituto Brasileiro de Veterinária, o Ibevete. O maior volume de problemas com mão de obra. E a filosofia da Associação Brasileira do Criador de Cavalo Mangalar Machador, a formação de mão de obra, e ela vem já trabalhando com diversos cursos para isso. Entretanto, o que vem acontecendo, que a gente tem observado, que agora a gente precisa mudar um pouco esse foco, preparando os formadores de mão de obra, que são os gerentes de Aras, as pessoas envolvidas no dia a dia com o cavalo. E também aguçar nos criadores que foram fazer esse curso uma nova maneira de ver como é a gestão do cavalo, como é a gestão do centro ípico, como é a gestão do Aras, e tentar, com isso, otimizar os seus resultados operacionais no Aras. No curso, existem diversas dicas sobre diversos temas ligados à criação do cavalo, o dia a dia do cavalo Mangalar Machador. E nesse dia a dia, a gente vai tentar aguçar o senso crítico dessas pessoas de como trabalhar de uma maneira mais profissional, tentando visar cada vez mais reduzir os seus custos e melhorar a eficiência do Aras, não só nos ganhos, em competições, mas também na parte de venda, na parte de gestão propriamente dita, com melhores resultados operacionais do Aras. O curso é direcionado para profissionais do cavalo, criadores que queiram conhecer mais sobre gestão e treinadores de animais. O ponto principal hoje, em tudo, é a organização. Você tem que ser organizado. E para ser organizado, você tem que conhecer todas as etapas do processo, quer seja a criação de portos, quer seja o controle sanitário ambiental, controle sanitário animal, você conhecer todo o processo de produção de alimentos, não só raciocinar em nutrição, pensar em alimentos e alimentação dos cavalos. Você conhecer o cavalo em si, conhecer a dinâmica do cavalo, um pouco do que a gente chama de equinotecnia. Conhecer o cavalo em si e saber as implicações de como o cavalo é no seu dia a dia. No mercado que cresce a cada ano, ter uma referência profissional é um diferencial. A nossa indústria equestre, como todo mundo do cavalo, dá muita oportunidade de trabalho a muitas famílias, desde a pessoa que prepara uma cela, um estribo, até cavaleiros de alta competição. Isso acho que movimenta uma economia importante e é por isso que tem que ter que profissionalizar as áreas da indústria equestre, porque isso vai melhorar a qualidade técnica e vai exigir que o mercado cada vez procure mais informação, porque vai gerar uma competência saudável, onde a pessoa mais técnica vai se encaixar mais na área de trabalho e vai ser mais respeitada e valorizada em comparação de uma pessoa que ainda faz coisas de uma forma empírica. Não perca tempo e faça já sua inscrição pelo site do Instituto Brasileiro de Veterinária. As aulas começam na próxima quarta-feira, dia 30 de outubro. Aproveite! O que acontece?